Olá, bem-vindos! Odoiá, salve as forças da minha mãe Iemanjá! Meus amores, estou passando para mostrar a vocês o nosso lindo ritual, tá? Tudo preparado, estou de saída com o pessoal aqui da casa para entregar a oferenda de todos vocês, tá? Aqui, todos aqueles que fizeram os seus pedidos na força da nossa mãe Iemanjá, tá bom? Aqui o nome de todos vocês, gente, estou colocando aqui, ó, para todos vocês verem, no sexto, vou colocar o contrário para vocês, para não mostrar o nome, né? Todos os nomes aqui dos participantes aqui, tá? Aos pés de nossa mãe Iemanjá, tá, gente? Ó, todos aqui. Aqui, colocando aqui, tá? Salve as forças da minha mãe Iemanjá, todos os pedidos estão aqui, já estamos saindo para entregar as oferendas. Aqui tem mais oferendas para nossa mãe Iemanjá, olha, gente, que lindo, tá bom? Vou estar fazendo um vídeo também na praia, mostrando para vocês um pouquinho do nosso ritual, tá certo, gente? Olha que boquê lindo eu mandei fazer para minha mãe com muito amor em nome de vocês, tá bom? Olha outro sexto lindo aqui também para nossa mãe, tá, pessoal? É uma oferenda humilde, mas com muito carinho, tá? E aqui estão todos os pedidos de vocês, vou estar entregando e pedindo por todos vocês, tá, pessoal? Estamos de saída para a praia, onde será entregue todas as oferendas, a vela aqui de sete dias acesa, tá? Em nome de todos vocês que participaram, agradeço mesmo de coração por vocês acreditarem e espero que mãe Iemanjá e toda a linha das águas conceda, né, conforme o merecimento de cada um de vocês uma grande bênção ou várias bênçãos na vida de vocês. Desejo mesmo muita sorte a todos vocês e agradeço de coração por toda a confiança, tá, gente? Agradeço mesmo vocês confiarem no meu trabalho, na minha espiritualidade e eu tenho certeza que os seus pedidos serão atendidos, pois estou trabalhando e pedindo a nossa rainha, nossa mãe Iemanjá por todos vocês, tá bom? Então, fiquem aí em orações, se conecte com a espiritualidade, pois já estamos saindo para entregar em seu nome você que participou, que acreditou, estarei orando por você e pedindo a minha rainha que abençoe sua vida que traga muita prosperidade, que traga luz, brilho, saúde na vida de todos vocês que vocês consigam alcançar os seus pedidos, os seus objetivos, tá bom, pessoal? Encerro esse vídeo com essa imagem maravilhosa da minha rainha, minha mãe Iemanjá que Deus abençoe a todos vocês e que mãe Iemanjá cubra todos vocês com seu manto sagrado Beijo, pessoal!